Salve, salve galerinha e BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, pra quem não tá sabendo, o game Sonic the Hedgehog 2, né, está completamente de graça, o gamezinho é um original e claramente vai em comemoração ao aniversário da SEGA, esse jogo na plataforma Steam, ele está gratuito por um período e basicamente se você adquirir e vincular ele é sua conta, o jogo é seu pra sempre. E um ponto importante, muita gente curte Sonic, isso aí é óbvio, né, ele traz sim uma nostalgia do filme do Sonic e dentre outras coisas, além da nostalgia do filme, traz aquela nostalgia dos jogos em 8 e 16 bits, que são conteúdos bem interessantes que remédem a infância de muitos de vocês. saiba que o jogo está gratuito até o dia 19 de outubro, tá? Então você terá 100% de desconto aqui na plataforma Steam, economizando aí R$10,49. Uma vez adquirido o jogo e vinculado ao seu perfil, o jogo é seu pra sempre, tá? É o gamezinho original, completinho, lá de 2011. E só pra você ter uma ideia, a SEGA está oferecendo esse jogo pra você de presente em comemoração ao seu aniversário e está colocando também outros títulos aqui em promoção. O que soa muito interessante porque tem jogos abaixo de R$2,00, como você pode ver aqui embaixo. Então você tem jogos com desconto de até 95%, que eu acho que vale muito a pena, tá? E sem falar que às vezes você fala, ah Rubens, eu não quero os jogos que estão em destaque. Terão também outros jogos pra você poder explorar e ver se vale a pena você adquirir ou não. Você tem uma coleção bem interessante com jogos abaixo de R$10,00, então eu acho que vale pelo menos uma olhadinha caso você esteja interessado em mais algum outro jogo, tá? Bom, o Sonic, como eu mostrei pra você, ele está de graça até o dia 19 de outubro, às 2 da tarde. Então pegue o jogo, ah Rubens, eu não sei pegar o jogo, como que eu faço? Eu tenho que clicar no link na descrição? Você só clica no link na descrição se você quiser. Basta você ter a plataforma Steam instalada aí no seu PC, tá? Eu vou colocar aqui no início pra vocês, ó. Uma vez aqui na plataforma Steam, opa, deixa eu só voltar rapidamente aí, voltei pra loja. Uma vez aqui na plataforma Steam, você já está devidamente logado com a sua conta, já tem o seu cadastro. É só você colocar aqui, procurar o nome do jogo aqui e você já verá que ele estará gratuito neste ponto, tá? Fazendo isso, é só clicar aqui. Ele vai te direcionar rapidamente lá para o jogo, ó. E é só você clicar aqui em adicionar a conta pra que o jogo seja vinculado. Eu vou colocar aqui em instalar agora só pra gente ver o tamanho, tá? Ele está pedindo um espaço livre de 1.47GB. Eu vou clicar aqui em seguinte. Vou ver se tem aqui português. O idioma, ó, não tem. Tem espanhol, inglês. Vou deixar em inglês mesmo, porque não tem português. Tá bom, inglês. Vou concordar, é só pra gente poder verificar o tamanho mesmo, tá? Ó, termina. Vamos verificar. Ó, 500MB, tá? Esse é o tamanho que o game necessita. Dá uma olhadinha. Então, tá aqui o tamanho que ele necessita. Você terá aproximadamente só esse tamanho pra você poder se divertir aí com o jogo. Aqui vai baixar em 13 segundos. Eu acredito que faça o download aí rapidamente pra você também. Porque, na verdade, é um joguinho tão leve. Aqui tá falando 400MB, mas eu acho que ele é tão leve e não chega a isso, né? Não chega a esse tamanho aqui. Mas eu vou verificar como é que fica ali. Só mostrando aqui pra vocês. Olha aí, devidamente instalado. Então, tem muita conta. Pelo menos tem cartas colecionáveis. Olha que legal. Tem várias cartinhas aqui colecionáveis pra você poder se divertir, tá? E, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Sei que já vinha com a DLC, mas não vem, né? Somente o jogo. Deixa eu ver que essa DLC aqui, galera. Quanto que tá saindo? Não é... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá saindo 12 reais. Só é o jogo, então. Não vem a DLC, tá? Dá pra você poder se divertir bastante mesmo. Bom, lembre-se em adquirir o jogo no período que ele estará free, tá? Até o dia 19 de outubro e se divirta. Mate a saudade. E lembrando que isso aí é um presente da SEGA pra você em comemoração ao seu aniversário. Se você tem uma certa idade, possivelmente, você já jogou algum jogo da SEGA. Ou se você não jogou, é uma boa oportunidade de conhecer, tá? Bom, galera. Então, o vídeo é esse aí. Eu espero de coração que você se divirta, tá? Todos os links estarão aqui embaixo na descrição. E dê uma oportunidade aí pro Guriço. Tá certo? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu.